Trabalhos que foram apresentados e essas três instituições foram contempladas. É um grande trabalho da Comissão de Educação, portanto, Sr. Presidente, fica aqui o registro da nossa grande satisfação de, hoje à tarde, entregarmos o prêmio Darcy Ribeiro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa deputada Eurico Júnior Minuto. Sr. Presidente, nesta última sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional pela Proclamação da República e também aniversário de 118 anos de fundação do Flamengo, maior torcida do Brasil. Nós estivemos em Maricá, na região praiana, aquela belíssima região praiana do estado do Rio de Janeiro, em Itaipuassu, na Praia da Pedra do Elefante, onde demos posse à executiva municipal do PV de Maricá, presidente Cunha, vice Paloma e demais participantes. E participamos também, Sr. Presidente, do quarto encontro estadual de paraquedistas aposentados do estado do Rio de Janeiro. Um belíssimo encontro que contou com mais de mil paraquedistas, de todos, com todos com a sua família. E eu queria aqui parabenizar o Dantas e o Joel pelo belíssimo evento que fez o congraçamento de mais de mil paraquedistas aposentados do estado do Rio de Janeiro. Queria que pudesse se divulgar isso na hora do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Domingos Dutra, três minutos. Sr. Presidente, eu estou apresentando hoje, em conjunto com outros parlamentares, um projeto e decreto legislativo para anular a portaria 514, de 7 de maio de 2010, originária do Ministério de Minas e Energia, para devolver o garimpo de Serra Pelada para os verdadeiros donos, que são os garimpeiros. Obrigado. Obrigado.